Na primeira página, obras da nova sede da Liuna continuam a todo vapor. Visita oficial da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas sofre alteração de agenda. Rede Global da Diáspora reúne-se com mais de 150 empresários no Canadá. Papa Francisco de visita ao Canadá ainda está a anunciar. E em Portugal, Rui Rio insiste em adiar diretas no PSD. No desporto, o Benfica perde a liderança da Liga e os grandes preparam mais uma jornada da Champions. Na página 4, Papa Francisco de visita ao Canadá ainda está a anunciar. Vaticano diz que a Conferência Canadiana de Bispos Católicos convidou o sumo pontífice a fazer uma viagem ao Canadá no contexto do processo de reconciliação. Na página 10, visita oficial da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas sofre alteração de agenda. Berta Nunes está de visita ao Canadá desde o dia 1 até ao dia 8 de novembro. Nas páginas 12 e 13, Rede Global da Diáspora reúne-se com mais de 150 empresários no Canadá. Paulo Diniz, diretor executivo da Fundação AEP, traça objetivos da visita em entrevista ao CMC. Nas páginas 14 e 15, construção da nova sede da Liuna em Vaughn continua a todo vapor. Novas imagens da empreitada mostram o andamento da obra. Nas páginas 20 e 21, Rui Rio insiste em adiar diretas no PSD. Rangel diz que não faz sentido mudar calendário, defendendo que é mau ir a eleições sem estar legitimado internamente. Na página 24, Águia perdeu-se nos cruzamentos. Benfica empata a uma bola no Estoril e deixa escapar liderança da Liga. Na página 25, Leões mais fortes sofreram até ao final. Sporting vence Guimarães em Alvalade e ultrapassa o Benfica. Na página 25, o Furacão dos Açores castiga a Pantera. Exibição de Gala dos Dragões frente ao Boa Vista. Vale subida ao topo da Liga. Na página 29, antevisão do Bayern de Munique, Benfica para a Champions. Nas páginas 30 e 31, antevisões do Sporting Besiktas e AC Milan, Futebol Clube do Porto, para a Liga Milionária. Correio da Manhã Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si.